É hora do quinto episódio da Chirruque, verdinha e de calça apertadinha, né? Guarda aí, meu amigo, tá acabando, tá acabando. Vamos para o quinto episódio, vamos para esse review aí. Roda a vinheta. Está no ar, heróis e mais! Vamos fazer aquela música do Xtreme, Mortal Wards. Vamos lá, vamos lá. Tá? Não, 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 não. Cara, tu não tá fazendo aquele curso lá, B-Way, lá do Jonas Bressan, não, cara? Ainda não, comecei não. Poxa, velho. Não comecei. Se você já tentou de tudo para dominar o inglês, mas sente que não consegue sair do lugar, tá na hora de conhecer o método B-Way. Um método que te ajuda a falar inglês sem medo de travar. Faça como milhares de alunos que já alcançaram a fluência no inglês com a B-Way. Existe uma diferença de pessoas que aprendem inglês de verdade e outras que ficam pelo caminho. Saiba que diferença é essa com a B-Way. Aprenda inglês de forma correta com o professor Jonas Bressan. O link do curso está na descrição do vídeo e no comentário fixado. B-Way é imperdível. Olá, queridos heróis! Sejam muito bem-vindos ao canal Heróis e Mais. Eu sou o Tony Blake. E eu sou o Elvis Ventura. E esse é o canal que fala sobre heróis e muito mais da cultura pop pra você. Peça rolos extras daquela lã que estica. Vamos precisar de... Muito de ser. Vamos pro quinto episódio, Elvis, desta porcaria aí, desta série, né? Mas nós prometemos trazer todos os episódios aqui e estamos cumprindo. É, cara, e a galera tá gostando, né? Vocês estão fazendo a gente fazer esses vídeos aqui, ok? Então, assim, se vocês querem, se vocês estão gostando, a gente traz pra vocês. A gente agradece demais o apoio de vocês até nesse tipo de conteúdo aqui. É, porque assim, a galera sempre coloca nos comentários. Pô, eu não tô assistindo o episódio, mas tô assistindo o review de vocês. Então, pra mim, eu acho que o review de vocês é melhor do que o episódio. E realmente, galera, a gente assiste... Muito obrigado. A gente assiste os episódios aqui, a gente não gosta dos episódios, mas quando a gente senta aqui pra gravar, a gente sente algo melhor, né, Elvis? E outra coisa. A gente tá querendo mostrar a panfletagem ideológica que essa série está fazendo. Da mesma forma que a gente tá demonstrando também em Os Anéis do Poder. Exatamente. Mais uma produção que a gente tava certo, né? Vamos lá, Elvis. O episódio, ele começa com uma propaganda da Titânia, né? Lá vendendo cosméticos. E a Titânia, ó... Show de bolita. Show de bola. É, bonitona a Titânia. Muito mais do que a Chihook. A Tatiana Maslani é feinha, meu irmão. É feinha. Mas vamos lá. Tem aí a Titânia que tá vendendo esses cosméticos no episódio 4. Ela tá processando aí a Jenny, né? Isso. Apareceu lá um processo, uma intimação. E a Jenny fica ali com raiva e dirigindo e olhando os outdoors da Titânia. Isso. Comercial. É. E aí ela resolve enfrentar e encarar a Titânia aí, né? Pois é, cara. E antes chega o irmão dela lá na casa dela. Isso. Outro homem bobão. O cara é tão idiota que ele não percebeu que os cosméticos que ele tá ganhando dinheiro não é da irmã. E ele é imbecil. Ele é idiota. Só que ele faz um explain com ela. Quem registra primeiro é quem pode usar a marca. Então, se você tivesse feito isso antes, aí ela não ia poder usar também. Sacou? Sério mesmo. Sério mesmo. Que alguém não doutrinado com essas ideologias tá achando isso aí interessante? Tá achando isso aí engraçado? É. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, Elvis, depois desse mês pleno do irmão dela, o que que acontece? Ela decide enfrentar a Titânia, né? Isso. Isso. E todo esse momento aí, na nossa visão, é pra mostrar como a Jennifer não tá nem aí pro mundo feminino. Sim. Como ela é masculinizada. Como ela nem liga nem pra roupa, nem pra cosméticos. Tem a cena lá de uma funcionária da Titânia apresentando vários produtos e na cabeça dela é o mesmo produto. A gente sabe que existem mulheres que não ligam pra isso, pra sua beleza, pra cosméticos e etc. Mas a Jennifer Waters, que nós conhecemos nos quadrinhos, a mulher Hulk que nós conhecemos não é essa que a série tá querendo mostrar. Outra coisa que eu queria perguntar pra você, meu querido herói. Responde aí pra mim. Você tá gostando da Titânia? Essa vilã? Desse jeito aí, cara? Você tá gostando dela? A gente pensou que ia ter uma briga, que ia ter um embate. A gente pensou, os nerdolas inocentes aqui, né, ingênuos, ainda achávamos que a Titânia ia ser uma vilã pra antagonizar com ela ali, mas não. Mas não, é tá... É outra prova que isso não é feito pra quem gosta de quadrinho. Isso aí é pra quem gosta do UCM. Isso. Ou pra quem gosta do M. Xiu. M. Xiu. Então a gente vai pra outra cena dela no escritório, conversando com a amiga dela lá e dizendo, ai, eu preciso... Eu gosto de ser a Xiuque porque eu consigo andar de fone de ouvido tranquila na calçada, na rua, né? Pois é, cara. É o sonho de todo mundo que vive em uma área ali perigosa. Não só aqui no Brasil, mas no próprio Estados Unidos tem muitos locais perigosos, onde homens, mulheres, crianças, velhos sofrem com a criminalidade. Reduzir isso, Tony, a uma questão ideológica, como se só as mulheres sofressem isso por conta do patriarcado, do machismo. É. Isso é terrível, pessoal. Milhões de pessoas sofrem com criminalidade no mundo e a série me passa uma mensagem dessa. É, Xiu. Vergonha. É uma vergonha. Vergonha. Sem contar... Vergonha de vocês. Sem contar, Elvis, que a cidade nem é mostrada nessa série, você não vê nada. É só o núcleo de fulano, de ciclano, de beltrano. É só aquela produção fechada, onde você nem se ambienta, cara. Você não sabe nem que cidade é aquela. Não, exato, Tony. Outra coisa, outra coisa. Elite. É tudo elite ali. Pois é. Como que tem perigo ali, cara? Parece que tá em Beverly Hills, sei lá. É a mensagem, a mensagem que eu falei. Eles querem reduzir as vítimas da criminalidade a mulheres. E o pior, o motivo dessa criminalidade é o machismo. É. Olha isso aí, cara. Olha isso. É uma bosta, né, cara? E aí nós temos uma parte onde aquele advogado lá, o feministo, ele conversa com a amiga da Jane, que nós não sabemos... É Nick. É Nick. É Nick o nome? Eu não sei, cara. Eu não lembro. Dos personagens, você não lembra? Eu não sei o nome desse cara. Eu também nem sei. Eu não consigo nem chutar. Aí ele é um cara que gosta de colecionar tênis, roupas e também é fã de super-heróis e etc. Aí meio que cola lá, né, com a amiga da Jennifer pra eles conseguirem um cara super difícil de encontrar. Nossa. Né? Que aí vem a parte do tecelão, né? Esse cara que a gente vai falar aqui pra vocês pode ser o tecelão de teia da Marvel. O novo Homem-Aranha. A gente tá brincando, tá, galera? Mas assim, a gente não... Easter eggs. A gente não... Esse é um easter egg. Ah! Apareceu o tecelão de teia, né? Essa galerinha aí que é fã do universo cinematográfico da Marvel aí, fica se rasgando aí. Ai! Apareceu não sei o quê. Apareceu não sei o quê. Aparece a mão de não sei o quê ali. Os caras ficam malucos. Ficam loucos, velho. Que loucura. Agora vem a saga do Massacre. É, porque apareceu... O capacete do Magneto junto com o Xavier. Então a saga do Massacre já tá encaminhada já. O Kevin Feige já vai dar uma declaração. Aí tem todo esse descobrimento desse cara, né? E aí aparece o típico estereótipo de Yag afetado de Hollywood, né? Eles falam tanto, né, quanto o estereótipo. É. Não, e colocaram justamente o estereótipo. Por quê, cara? Porque isso é uma comédia. Comédia precisa usar estereótipos. Mas eles podem, né? É. Eles podem usar, né? Corta pra Jane que tá tentando resolver um problema com o patrão, né? O problema dela não ser mais chamada de She-Hook. E aí, nessa conversa com o patrão dela, ele faz um Man Interrupt. Olha aí, cara. Gostei aí do Interrupt, ó. Ah, falei certo, né? Falou certo. Em inglês, aí, ó. Man Interrupt. Mulher super poderosa, incrivelmente... Ah, sim, sim. Eu vou interromper você porque, sabe, isso não é da minha conta. Ah, ok. E aí o patrão dela fala, olha, uma firma que não cuida dos seus próprios problemas não é uma firma que passa muita credibilidade. Sim, sim. Aí ela fala, não, eu vou resolver essa parada. Ele fala, não, você não vai resolver. Aí aparece uma outra personagem, uma negona, bonitona, toda fodona, que já tinha meio que aparecido, né, no outro episódio. Pra variar. Pra variar, outra mulher. Outra mulher. B10. Competente. Competente. Não tem homem competente. Não tem advogado competente. Mas mulher só o que tem. Isso. E aí tem essa mulher e tal, ela passa um sermão ali na Jennifer e, pelo menos, ela e a Nikki mostram que a Jennifer está mal vestida. Pelo menos isso. Pelo menos isso aí é positivo na série. Mostrar que, realmente, a Jennifer, do jeito que está ali, não passa credibilidade alguma. Sim. Né? Tá muito feio mesmo. Sim, sim. Então, pelo menos isso aí é positivo na série. A Hulk parece mais um macho, cara. Então, né, a Hulk, She-Hulk. Então, tem que ser realmente, né? Fez sentido. É coerente aí. É coerente, sim. No roteiro desse episódio. Mas vamos lá, então, Elvis, para o julgamento. Que ali, nesse julgamento, não adianta te falar aqui. Que é só blá, 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 blá. E passa o julgamento. E esse episódio, a gente conclui o quê? Que é só para mostrar que a Jane tem que gostar do nome She-Hulk. Isso. Só isso. O episódio é só isso. Ela tem que gostar do nome dela. Como é que você faz uma heroína que não gosta do próprio nome, né? Exatamente. Isso aí, eles tentaram resolver dessa forma, porca. Mas, pelo menos, tentaram resolver. Vamos dizer aí, meio ponto aí. É. Meio ponto aí para esse episódio. Fora esse episódio, é. Eles tentaram resolver isso aí, que é muito, muito esquisito. Já no quinto episódio, a personagem não gostar do próprio nome. Mas a gente sabe que no episódio passado teve o Tinder. Que esse Tinder aí já é a prova que ela é a She-Hulk. Que ela gosta da She-Hulk e é por causa do Tinder que ela ganha esse julgamento. É, e a gente já sacou isso, né? A gente sacou isso aí, antes da gente ver o personagem aparecendo ali do episódio passado. A gente já sacou isso, né? O Elvis até falou assim, Tony, ela vai resolver isso aí com o Tinder. Vai voltar o negócio do Tinder aí nesse episódio. Isso. Espera só. E foi dito e feito. Para ela vencer o julgamento, tem lá todos os homens que ela saiu. São escrotos. Até o feministo é escroto. Porque ele gosta da She-Hulk e não da Jennifer. A própria advogada fodona dela fala. O que aquele homem super atraente falou. Você merece mais do que isso. Aí tem a cena lá da Jennifer indo para o tecelão. E tem todas aquelas coisas de Yaga afetado. Chamando as mulheres de feia, de bruxa. Que ele é muito talentoso e blá, blá, blá. Cara, isso até funciona. Vou te dizer que o ator até fez um bom trabalho. Sim. Mas dentro de uma coisa tão ruim. É tipo assim, é você jogar um bom ar em cima de uma bosta. Que está fedendo pra caramba, entendeu? Aí ela se transforma lá na frente dele. E não mostra a transformação. Não mostra. Não mostra. Ele fica impressionado. Mas você que está assistindo, você não vê a transformação dela. Exatamente. É muito ruim. Aí volta lá pro escritório deles, né? Onde aparece o cara com fetiche, né? O cara do episódio número 4 lá. Que teve um encontro com ela no Tinder. Exatamente. E foi aí que a gente se tocou. Não. Se você não tivesse se tocado antes, você se tocou agora. E aí tem uma conversa ainda mais da Jennifer e a amiga dela lá. Aí ela fala. Poxa, eu fiz um perfil no Tinder. Eu saí com vários homens questionáveis. E não sei o que, eu vou levar esses homens pra lá. E vai ser uma apagação de mico e blá, blá, blá. Pra variar, eles estão lá comendo um monte de folha, né? Pra mostrar o veganismo ali. Pra puxar a galera do vegano. Então ela vai, leva os homens lá pra testemunhar a favor dela. Os homens ficam lá e ela assim fica meio com vergonha. Porque saiu com muitos homens. E blá, blá, blá. Os homens escrotos. Os homens escrotos, né? O feminista diz que ela é maravilhosa. E aí ela ganha o caso, beleza? Ganha o caso. A Titânia fica lá chateada, sai fora. Um dos homens vai atrás da Titânia. E beleza, ganhou o caso. E ela convida a advogada pra sair, né, Elvis? Pois é, cara. A gente não quer acreditar que isso aí é uma sinalização pra que a Jennifer corte dos dois lados. Não queremos acreditar. Vamos ser inocentes aqui e fingir que a gente não viu isso aí. Vamos pensar que ela só quer ter uma amizade com essa advogada fodona, bonita e tudo mais. Mas... Vamos pensar nisso aí. Não seria, surpresa. Não, não, não. Mas vamos fingir que a gente não viu, que a gente não sabe de nada. Beleza? E aí a advogada fodona fala de novo sobre os nerdolas. Sim, critica os nerdolas. Outra alegoria contra os nerdolas. A conversinha delas duas é só pra detonar homens. Só feminista. Tudo feminista aí. Mais uma prova de que essa série é extremamente panfletária. Se você ainda não acreditava, o que a gente precisa falar aqui pra você acreditar? O que essa roteirista precisa escrever pra você acreditar nisso? Mas vamos lá, vamos continuar, Tony, pra finalizar. E o que que vem mais pela frente, né? O que que vem mais pela frente? Vamos lá, Elvis. Aí a cena final, ela vai buscar a roupa lá no estilista. O estilista já preparou tudo e ele tá lá todo... Oh, eu consegui fazer algo legal pra você. Eu sou o máximo, minha filha. Ela entra lá pra provar a roupa e tal. Como é que ele se moviu? Eu sou o máximo, eu sou maravilhoso. Aí o que que acontece? Aparece lá dentro de um depósito assim, um negócio... Uma caixa, uma caixa. Uma caixa redonda, toda estilosa, toda Yagi. O capacete do Demolidor, velho. Aí pronto, aí os fãs do MCO se rasgam. Lá, meu Deus, meu Deus, o Demolidor... A máscara, capacete, sei lá o que é aquilo dali, velho. Do Demolidor lá. É tipo um capacete e máscara, né? É, um negócio assim... Ih, pô, você fica pensando... Não, no mesmo momento me deu um... É uma dor de... Que isso, tinha umas cólicas, cara. Sinceramente, na hora... Ia menstruar, né? Cara, sinceramente, na sua cabeça você consegue imaginar o Demolidor encomendando a roupa dele pra aquele cara lá. É sério, velho. Olha só o que a Marvel vai transformar esse super-herói fantástico. Sombrio, né? Sombrio. Olha só isso, cara. Não, Tony, sem dizer o conceito ali de estilista de super-herói tirado dos Incríveis, né? É, tirado dos Incríveis. Não, pelo amor de Deus, cara. Nos Incríveis funcionou, é um desenho animado e tal. Mas ali na Chirruc, no mundo da Marvel, você fazer isso... O que vem pela frente é o que me preocupa, meus queridos irmãos. É isso que me preocupa. A gente já falou que tem aqui um muro no nosso coração. Tem um muro, ok? Criado por você, senhora Marvel. Por você. Você criou esse muro no coração dos Nerdolas. É isso aí. O episódio finaliza aí com esse incrível capacete aí do Demolidor que todo mundo se rasgou aí. Faltaram ter ali um... Mas beleza, é isso aí. É, meu querido herói, minha querida heróina. Escreve aí o que você achou desse episódio. Não esquece. Aqui tem uma chave Pix para você ajudar a gente com qualquer valor. Aqui embaixo também tem um botão Valeu, cara. Você pode ajudar a gente aí a melhorar muito mais o nosso canal. E se você quiser melhorar o seu inglês ou aprender inglês, vai aqui, ó. Tem o link do curso Be Way do professor Jonas Bressan. Tá aqui o link na descrição e no comentário fixado. Um abraço do Tony. E um abraço do Elvis. A gente se encontra no próximo vídeo. Não esquece, você também é um herói. E você também é uma heroína. Tchau, tchau. Tchau. Está no ar, heróis e mais. Mais, mais, mais.